Fala Dev, tudo bem contigo? Bom, essa aula vai ser uma aula bem rápida, né? Eu vou criar, deixar criado já de uma vez todos os controles aí, models e views das nossas tabelinhas aí, beleza? Então vai ser uma coisa bem rápida aí. Ah, tá. Min barra cake.php bake. Próximo é customers. Primeiro já foi categoria. Acredito que customers eu já tenha, né? Então vou dar um override all aqui. Employees, empregadores. Detalhes de ordem. É um pouco chato nesse sentido, porque tem que ir na mão, né? Também poderia ter montado um scriptzinho rápido, né? Mas, enfim... Produtos. Chippers, no override all. E por último, não menos importante, supplier. Que também já tem, mas se tiver alguma coisa aqui que eu sobre-escrevi. Beleza. Então... É isso. Essa aula aqui é... Mas é pra isso mesmo. Porque aí nas próximas aulas já vou estar montando aí realmente... Mais explicações um pouco mais detalhadas. Até a próxima. Tchau, tchau.